Olá, concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Enfrente, dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre cuidados paliativos. Hoje nós vamos entrar já numa parte um pouco mais prática sobre esse tema. Vamos aqui falar sobre a avaliação do paciente que está em cuidados paliativos. Então, fica ligadinho porque a gente vai ter aqui várias dicas importantíssimas para você. Mas antes disso, eu quero te lembrar que lá no nosso site você encontra vários materiais focados na sua aprovação. Você encontra materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Todos os nossos e-books vêm com a teoria completa e atualizada, além de várias questões para você treinar sobre os temas. Para você conferir os nossos materiais, é só você acessar o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Acesse agora, enfrenteenfermagem.com.br Bom pessoal, como eu falei para vocês, nós estamos aqui continuando o nosso estudo sobre cuidados paliativos. Nós já tivemos uma primeira aula aqui, introdutória, sobre esse tema, onde eu trouxe para vocês o conceito de cuidados paliativos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, nós vimos que é um conceito relativamente novo, né, de 2002. E é um conceito que trouxe também várias mudanças necessárias aí de paradigmas. E além disso, na primeira aula, nós vimos também sobre os princípios dos cuidados paliativos. Que são princípios que norteiam aí o atendimento clínico a esses pacientes. Então, se você não assistiu a primeira aula sobre esse tema e também para você conferir todas as outras aulas que a gente ainda vai ter sobre isso, você deve acessar a nossa playlist de aulas aqui no canal sobre este tema, sobre cuidados paliativos. Você pode ir na página inicial do canal, lá na aba playlists, né, e localizar a playlist. Mas, para facilitar a sua vida, eu vou também deixar para você, em algum lugar aqui da tela, o link para você acessar a nossa playlist, tá? Para você conseguir acompanhar, porque depois eu já vou deixando para você lá as aulas em ordem, né, na sequência que você deve estudar, beleza? Bom, pessoal, considerando tudo aquilo que a gente viu na primeira aula, né, todas aquelas mudanças necessárias em relação aos cuidados paliativos, agora a gente entra na parte de avaliação do paciente que está em cuidado paliativo. Quais aspectos que a gente vai considerar dentro da avaliação desse paciente? Nós vamos ver que a avaliação do paciente que está em cuidado paliativo, ela também é diferente daquela avaliação que a gente faz no paciente que não está em cuidados paliativos. Aqui a gente vai ter um foco bem diferente e é isso que a gente vai ver nessa aula. Vamos, inclusive, falar de escala, né, que a gente utiliza nesse contexto. Então, pessoal, falando aqui já, né, sobre a avaliação do paciente que está em cuidado paliativo, primeiro que a gente tem aqui uma grande necessidade nesse processo de avaliação de afirmar que a morte é parte da vida e que ela é um fenômeno fisiológico. Talvez aqui, né, só de você ler essa afirmativa, você já encontre uma certa dificuldade de entender a morte dessa forma. A gente viu que, desde lá, o conceito da OMS, a gente já tem essa necessidade de mudar a perspectiva e a forma como a gente olha o processo de morrer. Aqui, quando fala que a morte é um fenômeno fisiológico, o que é um fenômeno fisiológico? É algo natural, é algo que naturalmente vai acontecer no nosso corpo. Geralmente, nós todos estudamos, né, estamos ali o tempo todo trabalhando na assistência e até no processo de formação profissional. Os profissionais são formados, né, tradicionalmente, pra quê? Pra salvar vidas, com foco na cura. Pouco se fala, né, na atuação frente à morte. Então, a gente tem um grande desafio aqui com a mudança da mentalidade dos profissionais. A gente viu que o novo conceito, né, de cuidados paliativos, ele traz essa necessidade. Mas essa mudança na mentalidade também não vai acontecer de uma hora pra outra. Porque a gente tá falando de cursos de formação profissional, né, de um processo que a gente vem levando há anos. Há anos a gente aprende, assim, que a gente vai salvar vidas, que a gente vai buscar a cura. Mas aqui a gente tem um olhar diferente, porque agora a gente precisa ver a morte como uma parte da vida e como um fenômeno fisiológico, um processo natural, inerente à vida. E essa compreensão, né, é fundamental pra gente conseguir uma mudança de paradigma aqui na área da saúde. Se a gente conseguir, né, encarar a morte como um fenômeno aqui fisiológico, os profissionais de saúde podem identificar os sinais e sintomas que indicam a progressão do processo de morrer. Porque esse é o grande desafio também, né, é saber em que momento a morte de fato começa a acontecer, em que momento esse processo realmente começa a estar evidente. Será que existem sinais que deixam isso evidente pra gente, né, de que está chegando ali as últimas horas desse paciente? Então envolve também essa necessidade, né, de fazer uma avaliação mais precisa do paciente, implementando ali os cuidados paliativos adequados. A gente precisa saber identificar esse momento, né, em que a morte começa de fato a acontecer, porque a gente vai com isso também conseguir estabelecer as medidas que vão trazer o conforto e o bem-estar não só do paciente, mas também dos seus familiares. A progressão da morte aqui, como um fenômeno fisiológico, ela segue um curso natural e inexorável, né? Ela vai acontecer em algum momento e uma vez que esse processo de morte começa, ele vai avançando de forma gradual e inevitável. A gente não vai conseguir evitar que o paciente que está nessa condição evolua de fato ali para a morte. Então o acompanhamento aqui profissional, os cuidados paliativos podem ajudar nesse processo de enfrentamento, tanto do paciente quanto de seus familiares, aliviando ali os sintomas, né, trazendo conforto físico, conforto emocional, um apoio, né, para esses pacientes enfrentarem esse momento difícil, mas com dignidade, com serenidade. Então essa nova perspectiva sobre a morte traz implicações significativas na prática clínica, né, então os profissionais precisam estar preparados para identificar o processo de morte, né, para saber em que momento de fato esse processo está começando. Para isso a gente vai precisar de uma equipe que esteja o tempo todo se comunicando, né, de forma clara, empática, também com os pacientes, com seus familiares e trazendo ali os cuidados necessários, né, então a gente precisa compreender a morte como um processo natural e fisiológico, mas a gente sabe que a mudança dessa mentalidade em relação à morte leva tempo, a gente precisa de passar também por esse processo, né, e ter essa compreensão. Quais são os desafios aqui quando a gente fala dessa avaliação de um paciente que está em cuidado paliativo? O desafio é a boa avaliação do doente e identificação de parâmetros que apoiem de forma científica e clínica o diagnóstico do processo aqui de morte. Então o grande desafio é você justamente conseguir identificar o início desse processo de morte, saber de fato quando esse processo está começando, mas para isso eu também preciso ter capacidade, né, os profissionais precisam fazer uma avaliação abrangente, cuidadosa, que combine aqui os conhecimentos científicos e clínicos ao mesmo tempo. Então esse é o grande desafio. Dentro dos cuidados paliativos e medicina paliativa, a gente tem uma necessidade de um conhecimento técnico e refinado. Não basta o profissional saber a parte técnica, mas é um conhecimento também refinadíssimo, aliado à percepção do ser humano como agente de sua história de vida e determinante do seu próprio curso de adoecer e morrer. Então a prática de cuidados paliativos exige um delicado equilíbrio entre o conhecimento técnico e a compreensão da individualidade do paciente, né. A gente tem que reconhecer o paciente como agente aqui, ó, da sua própria história. O paciente ou o cliente, ele tem autonomia para decidir sobre o seu tratamento, sobre o fim da vida. Esse reconhecimento, ele é essencial, fundamental para um cuidado humanizado e eficaz. Nós temos, por exemplo, aquele paciente que quando ele está com um diagnóstico, né, de uma doença grave, que vai ter uma progressão para esse processo, né, tem aquele paciente que quer saber tudo sobre o seu prognóstico, sobre o seu diagnóstico, quais são as possibilidades de cura ou de tratamento, mas a gente tem também aquele paciente que não quer saber muito, né, da sua real condição. Tem aquele que realmente quer saber do seu problema, mas tem aquele que não quer saber. É um direito dele ser informado, mas também é um direito dele não querer saber sobre o que ele está vivendo. Claro que essa informação vai ser repassada para alguém, pode ser o familiar ou se for um paciente que vive num asilo, né, numa instituição, por exemplo. Essa informação vai ser dada, mas o paciente tem esse direito de decidir sobre querer ou não saber sobre o seu tratamento, sobre o seu diagnóstico. Da mesma forma, né, a gente tem o paciente tendo ali a liberdade de escolher sobre o seu fim da vida. Se ele quer morrer em casa, com seus familiares, tem aquele paciente que fala, ó, nas minhas últimas horas eu não quero estar em casa, eu quero estar no hospital, aos cuidados dos médicos, dos profissionais. E tem aquele que já fala, eu quero estar perto dos meus, dos meus familiares, das pessoas queridas. A gente também tem ali a necessidade de identificar as relações que esse paciente tem com família, e às vezes família que a gente está falando aqui não necessariamente é o pai, a mãe, enfim, pode ser um parceiro, pode ser amigos. Aqui a gente vai ter as diversas possibilidades, né, de configurações, de estruturas familiares. E a gente precisa também identificar, né, ter a sensibilidade de identificar a relação que o paciente tem com a sua família, porque às vezes a gente percebe que o paciente não quer contato com determinadas pessoas, ele não quer receber visita de determinadas pessoas, ele não quer morrer na presença de determinadas pessoas, enfim. Então o paciente também tem, né, toda a sua história e ele tem essa autonomia, né, de decidir sobre aquilo que ele quer ou não, né, nesses momentos, tanto no processo de adoecer, quanto no processo de morrer, né. Então o reconhecimento do paciente aqui como agente é importante, né, cada indivíduo tem uma história de vida que é única, com valores, crenças e experiências que moldam a percepção dessa pessoa sobre a doença, sobre a morte. Cada paciente é um, a gente tem aquele paciente que encara o processo de uma forma com mais equilíbrio, até mesmo com alegria, né, e tem aquele que já vai trazer ali mais dificuldades no enfrentamento dessas situações. Então nos cuidados paliativos a gente precisa compreender essa individualidade. Por quê? Porque é assim que a gente vai conseguir dar um cuidado personalizado e respeitoso, né, e ao mesmo tempo que atenda as necessidades e preferências do paciente. Aqui a gente trabalha com o princípio da autonomia, né, do paciente. O paciente tem o direito de ser informado sobre a sua doença, sobre as opções de tratamento, sobre o prognóstico, e tem também o direito de tomar decisões sobre o seu cuidado. Inclusive se ele optar pela recusa, né, dos tratamentos que ele de repente considere inúteis ou que prolonguem o seu sofrimento. A gente vê direto, inclusive na mídia, né, pessoas famosas, que ao receberem o diagnóstico de uma doença grave, o próprio paciente opta por não fazer o tratamento. De repente precisaria entrar com quimioterapia e a pessoa escolhe não fazer nada. Então ela mesma decide por entrar já em cuidados paliativos, né, e isso vai ser respeitado. E aqui, então, como eu falei pra vocês, a gente vai ter a quebra de paradigmas. A relação entre o profissional de saúde e o paciente aqui vai passando também por várias transformações. O paciente vai assumindo um papel mais ativo e participativo no seu cuidado. E essa mudança de paradigma vai exigir dos profissionais uma postura de escuta, de respeito, de colaboração. Aqui a gente fala também das decisões, né, sobre o processo de adoecer e de morrer. Então o paciente tem o direito de decidir como que ele deseja viver seus últimos momentos de vida. Alguns pacientes optam por receber todos os tratamentos disponíveis, todos os recursos. Mas a gente tem também aqueles que preferem focar no conforto, no alívio dos sintomas, né, e recusam ali as intervenções mais invasivas. Então a gente precisa respeitar também essas decisões, oferecendo o suporte e as informações pra que ele faça as escolhas de forma consciente e informada. Então como eu falei pra vocês, a gente tem pessoas que, quando recebem o diagnóstico de uma doença grave, optam por não realizar tratamentos invasivos, né. Preferem passar seus últimos dias em casa, com a família, com amigos, recebendo cuidados paliativos, mas ali no seu ambiente familiar, né. E os cuidados paliativos traz esse suporte necessário, não só pro paciente, mas pros seus familiares, até mesmo na hora de tomar essas decisões, que são decisões difíceis, decisões desafiadoras, né. Então a equipe de saúde pode ajudar aqui na avaliação dos riscos, dos benefícios de cada opção de tratamento, fornecer as informações claras, compreensíveis, oferecer o suporte emocional e psicológico pra que o paciente tome essas decisões de forma consciente e decisões que estejam alinhadas com seus próprios valores e com seus desejos. Então, por isso que a gente fala, né, que a prática aqui de cuidado paliativo exige um conhecimento técnico refinadíssimo. A gente não tem só necessidade aqui da parte técnica, não é a mesma coisa que quando você está aferindo um sinal vital que você obtém lá o dado, enfim, aqui a gente precisa ir muito mais além do que essa parte técnica, né, porque a gente vai ter a necessidade também de ter essa percepção do paciente como uma pessoa individual com necessidades peculiares. Aqui dentro da avaliação a gente tem uma valorização da história natural da doença, da história pessoal de vida desse paciente e as reações fisiológicas, emocionais e culturais diante do adoecer. Então, nos cuidados paliativos, a valorização da história de vida do paciente é tão importante quanto você saber a história natural dessa doença. Compreender a trajetória de vida dessa pessoa, os seus valores, as crenças, as experiências e as reações que essa pessoa vai ter diante do adoecer e do processo de morte é importantíssimo para a gente ofertar um cuidado humanizado e individualizado. E quando a gente fala aqui de história de vida, a gente está indo muito além da história clínica desse paciente. A história clínica do paciente vai trazer as informações sobre a sua saúde física, sobre o curso da doença. Mas quando a gente fala da história pessoal de vida desse paciente, aí a gente vai muito além dos registros médicos, né, porque a gente está falando de considerar aspectos subjetivos, singulares desse indivíduo. A gente vai considerar os sonhos, os medos, as alegrias, as tristezas, as próprias relações familiares e sociais e tudo aquilo que dá sentido, né, e propósito para a vida dessa pessoa. Aqui a gente também pensa, né, nos sistemas de valores e crenças. Eu preciso conhecer o sistema de valores e crenças do paciente para entender o que ele considera importante e significativo na vida dele. Isso ajuda a respeitar as suas escolhas, a gente a oferecer um cuidado que esteja alinhado com os valores do paciente, do cliente, e a gente consegue assim também ajudar ele a encontrar significado e conforto ali na sua jornada. A gente vê aqui também as reações dessa pessoa diante do processo de adoecer e de morrer. cada pessoa reage de uma forma diferente e compreender essas reações, né, sejam fisiológicas, emocionais e culturais, também vai permitir um suporte mais adequado, mais personalizado, porque a gente vai perceber ali as individualidades e as necessidades. Então aqui a gente tem um toque humanista, né, nos cuidados paliativos. A gente não vai se limitar aqui ao conhecimento técnico e científico. A gente vai precisar de um olhar atento e sensível para as particularidades de cada paciente. Um toque humanista que valoriza a história de vida, as emoções, os medos e as esperanças desse indivíduo. Então a gente está falando aqui de humanização. Isso permite estabelecer também uma relação de confiança e de empatia entre a equipe e o paciente, né. Isso é fundamental até para a gente ter sucesso ali no nosso acompanhamento. Então valorizar a história de vida do paciente dentro dos cuidados paliativos é essencial. A gente vai buscar conhecer seus valores, crenças, experiências, as suas reações diante da doença e respeitar as suas escolhas. E em contrapartida, promove-se uma atenção dirigida para o controle de sintomas e promoção do bem-estar ao doente e seu entorno. No contexto de cuidados paliativos, o foco principal é o quê? É o bem-estar do paciente. Mas é importante também a gente estender essa atenção ao seu entorno, a tudo que está em torno desse paciente. O que pode estar dentro desse entorno? Pode estar os próprios familiares, mas às vezes a rede de apoio desse paciente não é família. A gente vai ter amigos, cuidadores ou qualquer outra pessoa que tenha um papel importante na vida desse paciente. Então essa abordagem holística reconhece que o bem-estar do paciente também está ligado ao bem-estar das pessoas que estão ao seu redor. Familiares precisam compreender a evolução da doença e da cadeia de acontecimentos que levará ao evento final. Então aqui a gente tem também a necessidade de que a família, de que a rede de apoio desse paciente também compreenda a evolução natural dessa doença, de que forma essa doença vai evoluir. E a família também vai precisar ter essa compreensão de que a morte é um processo natural. Então aqui a gente vai ter a compreensão da evolução da doença e da cadeia de acontecimentos que a gente vai ter até que o paciente chegue ao final da vida. Esse entendimento é o que vai permitir que a família se prepare emocionalmente e participe também de forma mais ativa no cuidado ali do paciente. A família vai inclusive assim conseguir também tomar decisões informadas tanto sobre o tratamento quanto sobre o fim da vida. E aqui a gente tem uma necessidade de uma prática altamente individualizada. A medicina paliativa, os cuidados paliativos, como eu já falei para vocês na primeira aula, não se baseiam em protocolos, mas sim em princípios, que são princípios que orientam a prática clínica. Essa abordagem flexível permite a gente adaptar o cuidado às necessidades individuais de cada paciente, reconhecendo que cada paciente, cada pessoa, vivencia a doença e o processo de morrer de forma única. Então cada paciente tem uma história de vida, tem valores, tem crenças, tem preferências diferentes. O que funciona para um paciente pode não funcionar para outro, né? Por isso que a avaliação individualizada aqui é fundamental para a gente identificar as necessidades específicas de cada pessoa e traçar um plano de cuidado personalizado. A avaliação aqui do paciente é a principal ferramenta, né? Para a gente conseguir fazer uma boa paliação ali dos sintomas. Aqui a gente vai ter a coleta de informações sobre a história clínica, os sintomas físicos, emocionais, sociais e espirituais, as expectativas que esse paciente tem, os desejos que ele tem. Essa avaliação vai permitir identificar as prioridades do cuidado. A gente vai conseguir definir metas mais realistas, vamos traçar o plano de ação individualizado. Então por isso que a gente trabalha com princípios, né? Respeitando a autonomia do paciente, promovendo ali a qualidade de vida, não só dele, mas também dos seus familiares, tá? E é claro que aqui a gente destaca a importância da comunicação, né? Trazer as informações claras, oferecer informações e construir uma relação de confiança também com esse paciente e com seus familiares. Aqui dentro do processo de avaliação, a gente vai ter alguns dados, né? Que são necessários. Então a avaliação deve conter dados que permitam conhecer o paciente. A cronologia da evolução da doença, os tratamentos realizados, as necessidades atuais, o exame físico, os medicamentos propostos, entre outros. Então independentemente do ambiente de cuidado, se isso está acontecendo no hospital, no ambulatório ou no domicílio, a avaliação do paciente que está em cuidados paliativos é uma avaliação abrangente e individualizada. A gente vai procurar compreender a pessoa que está por trás da doença e as necessidades específicas dessa pessoa. Então essa avaliação detalhada vai permitir identificar as preferências, as dificuldades, as expectativas e aí a gente vai conseguir traçar um plano de cuidado que seja personalizado, que seja eficaz. Então aqui, como você vê, a gente tem os elementos fundamentais dessa avaliação. A gente vê aqui que a gente precisa conhecer o paciente. Então eu preciso ter os dados de identificação. Quem é essa pessoa, a sua idade, sua profissão, seja a sua profissão atual ou anterior. Informações de contato, telefone, endereço. Quem é o responsável legal se for uma situação aplicável a isso. A gente precisa conhecer a cronologia da evolução da doença. Eu preciso saber a história dessa doença. Em que data o paciente recebeu, quando que esse paciente recebeu o diagnóstico, qual é o tipo de doença, o estadiamento, se já foram realizados tratamentos, né? Quais tratamentos já foram realizados? O paciente já fez cirurgia, fez quimioterapia, radioterapia. Como que esse paciente respondeu a esses tratamentos, né? Então a gente vai buscar saber a evolução da doença ao longo do tempo. E com isso a gente vai conseguir também ver qual é o prognóstico atual. A gente vai buscar também identificar as necessidades atuais desse paciente. Quais são os sintomas físicos que ele está apresentando? Pode ser uma dor, pode ser fadiga, náuseas, falta de ar. Se ele tem algum sintoma emocional, por exemplo, o paciente pode estar com ansiedade, depressão, medo. A gente tem os sintomas sociais que a gente fala, como isolamento, dificuldades financeiras, sintomas espirituais, como a perda de sentido, questionamentos existenciais, né? O paciente começa a questionar a sua própria existência. Necessidades de cuidado aqui, que pode estar relacionada à higiene, alimentação. São as necessidades atuais desse paciente. E com isso a gente também vai ver as expectativas, tanto do paciente quanto da família, em relação ao tratamento e cuidado proposto. Aqui a gente vai ter o próprio exame físico, fazendo ali a avaliação geral do estado de saúde desse paciente. A gente vai fazer a verificação dos sinais vitais. Vamos avaliar a dor, né? Aplicando as escalas também. Vamos fazer uma avaliação da capacidade funcional desse paciente. Vamos procurar identificar lesões ou outras alterações físicas. Aqui a gente também vai ver a questão dos medicamentos propostos. Então, os medicamentos que esse paciente está em uso. Qual é esse medicamento? Qual a frequência de utilização? A via de administração? Se o paciente tem alguma alergia a medicamentos? Quais efeitos colaterais e interações medicamentosas? E a gente pode ter também várias outras questões envolvidas aqui, né? A gente tem as decisões clínicas também. A gente vai considerar a preferência do paciente em relação ao local de cuidado. Se ele prefere ser assistido no hospital, em casa, se ele quer receber medidas de suporte de vida ou se ele não quer receber. E qualquer outra decisão relevante aqui para o cuidado, né? A gente vai ter aqui uma impressão geral sobre o estado de saúde do paciente, prognóstico da doença e as expectativas que a gente vai ter aqui também. As evoluções subsequentes devem registrar o impacto do tratamento proposto, a avaliação dos sintomas, o exame físico, resultados de eventuais exames e novas propostas, assim como as informações trocadas com o paciente e familiares. Quando a gente fala de registrar aqui o impacto do tratamento, né? Que foi proposto, a gente está falando de registrar a resposta do paciente ao tratamento, que pode incluir aqui melhora ou piora dos sintomas, né? Às vezes o paciente pode evoluir para uma melhora ou para uma piora, depois que começou ali o tratamento proposto, né? A gente vai também considerar aqui a própria adesão a esse tratamento, os possíveis efeitos colaterais. Aqui dentro da avaliação dos sintomas, a gente vai reavaliar periodicamente os sintomas físicos, emocionais, sociais, espirituais. A gente vai utilizar as escalas de avaliação, os questionários específicos. No exame físico, a gente vai fazer um exame físico mais direcionado ali aos sintomas desse paciente, né? Então a gente vai buscar identificar as alterações que possam indicar a necessidade de alguma intervenção adicional. Os exames, a gente vai registrar os resultados, né? Interpretando ali o quadro clínico do paciente, discutindo as implicações para o tratamento e o prognóstico. As novas propostas também nós vamos registrar, né? Justificando as decisões clínicas que são tomadas com base na avaliação do paciente, com base no resultado dos exames, nas evidências científicas. E em relação às informações, né? Que a gente troca com o paciente, com a família, a gente está o tempo todo conversando com eles sobre a doença, sobre o tratamento, sobre o prognóstico, as opções de cuidado e a gente vai documentar essas conversas também sobre diretivas antecipadas de vontade, preferências do paciente e qualquer outra decisão importante. A conclusão do caso clínico deve resumir os principais fatos da internação quando for o caso, estabelecer um plano de cuidados que contemple as necessidades do doente nas próximas semanas até a próxima visita ou consulta. Então a conclusão do caso clínico aqui vai resumir as principais informações da internação ou do acompanhamento ambulatorial, se for um paciente que está, por exemplo, no hospital dia ou é atendido no âmbito domiciliar. Aqui a gente vai ver a questão do diagnóstico, a gente vai confirmar ou revisar o diagnóstico com base nos dados clínicos e nos resultados dos exames. A gente vai ter aqui a questão do tratamento, então nós vamos descrever o tratamento que foi realizado, incluindo os medicamentos, as terapias não farmacológicas, intervenções cirúrgicas, se houver. A gente vai fazer aqui um resumo da evolução do paciente durante o período ali de cuidado, incluindo a resposta desse paciente ao tratamento, a própria progressão da doença e as intercorrências. No prognóstico, a gente vai estar sempre avaliando o prognóstico do paciente com base na evolução da doença e nas condições clínicas atuais. E vamos também elaborar um plano de cuidados para as próximas semanas, até a próxima visita ou consulta, incluindo aqui as metas de tratamento, as intervenções propostas e o acompanhamento necessário. No caso de óbito, deve constar o relato sucinto das últimas horas de vida. Então, em caso de óbito, nós vamos registrar a data e a hora do óbito. Vamos descrever sucintamente as últimas horas de vida do paciente, incluindo os sintomas que o paciente estava apresentando ali nas últimas horas, as medidas de conforto que a gente fez, que a gente adotou, o suporte que foi oferecido aos familiares. Vamos registrar a causa da morte, se a gente já souber ali, se ela já for conhecida. Então, aqui é uma revisão geral sobre tudo aquilo que a gente vai considerar nesse processo de avaliação. Quais são os dados biográficos que a gente vai registrar aqui nesse processo de avaliação do paciente? A gente vai ter aqui dados que a gente vai coletar numa conversa que ali com o paciente vai ser aparentemente informal. Por quê? Se a gente falar muito formal, se a gente for muito direto nas perguntas, a gente acaba dificultando essa comunicação, o paciente pode ter medo de responder as perguntas. Então, a gente vai ali conversando com o paciente de uma forma bem informal e, ao mesmo tempo, a gente vai estimulando esse paciente a descrever a sua história de vida, seus dados. A gente vai conseguir, assim, fazer com que o paciente descreva-se e, ao mesmo tempo, perceba quem ele é. Se algo na conversa chamar a nossa atenção, aí a gente vai registrar, tá? Então, nós vamos perguntar o nome e a forma como esse paciente gosta de ser chamado. Imagina um paciente que, de repente, não gosta do nome dele ou é um paciente que tem um nome social e aí ele fica ali, perto das últimas horas ali da sua vida, sendo chamado por um nome que ele não gosta. Isso não pode acontecer, né? Então, a gente vai procurar saber o nome, mas também a forma como esse paciente gosta de ser chamado, tá? Sexo e idade são dados aqui apenas informativos. Estado marital, filhos e netos, se tiver. Então, esse paciente é casado, não é casado, mora junto, enfim, tem filhos, não tem, tem netos, não tem. Isso também vai ajudar a gente a perceber as relações familiares. Às vezes, quando você faz a pergunta, você já percebe ali que o paciente não quer falar sobre alguma pessoa, não quer falar sobre alguém, né? Então, a gente já percebe ali alguma questão de relação familiar. E esse olhar também é necessário nesse momento, né? Porque a gente também tem que respeitar isso, ok? Trabalho que realizou por mais tempo ou com o qual mais se identificou. Então, qual é a atividade desse paciente ou qual era a atividade que ele tinha. Local de nascimento e região de moradia. Isso vai me trazer questões culturais, né? Costumes, hábitos que esse paciente pode ter. Com quem mora e quem cuida a maior parte do tempo. Religião e crenças. O que ele gosta de fazer. O que ele sabe sobre a sua doença e o quanto ele quer saber. Porque, como eu falei pra vocês, a gente tem aquele que quer saber muito e a gente tem aquele que não quer saber. Que prefere ficar sem ter noção, né? Do próprio prognóstico da doença. Então, todas essas informações vão ser coletadas. Mas, como eu falei pra vocês, de uma forma bem informal. A gente começa conversando ali com o paciente de uma forma bem tranquila, bem informal. E, ao mesmo tempo, a gente já vai coletando as informações. Estimulando ele a descrever, né? A sua história de vida. Que são informações que ajudam também na hora da gente traçar um plano personalizado. Aqui, a gente tem um exemplo de como a gente registraria essas informações. Esse exemplo eu tirei do próprio manual da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Do manual deles. Então, aqui, depois que a gente coletou esses dados, a gente tem aqui, ó. João Carlos gosta de ser chamado de João, né? 56 anos, viúvo há 10 anos. Dois filhos. Um tem 45, o outro tem 42 anos. E cinco netos com idades entre 8 e 18 anos. Engenheiro civil aposentado. Gosta de jardinagem e música. Então, ele toca violão. Nasceu em São Paulo. Reside em um apartamento no bairro de Genópolis com seu filho de 42 anos. E dois netos. Um de 13 e outro de 16 anos. É espírita kardecista. Sabe de sua doença e da gravidade. Mas é reservado com expectativa de vida limitada. Então, aqui, né? Depois que a gente coletou essas informações. A gente já consegue olhar os dados, né? E perceber quem é esse paciente. A sua história de vida, tá? Nós vamos ter também aqui o registro da cronologia da doença atual. E dos tratamentos realizados. Aqui a gente vai registrar a doença de base. Ou seja, quando que começou essa doença. Quando que foi diagnosticado. Com quanto tempo essa doença foi diagnosticada. Então, a gente vai anotar o mês e o ano do diagnóstico. Se foi feito algum tratamento ali na mesma época em que ele recebeu o diagnóstico, né? Foi tentado algum tratamento. A pessoa foi submetida a alguma cirurgia. A gente vai também anotar a sequência de diagnósticos secundários à doença de base. Com época e tratamentos. Então, às vezes o paciente começa o tratamento, né? De uma determinada doença. E depois ele vai adquirindo outras infecções. Às vezes é um paciente que faz tratamento, sei lá, de AI. E aí ele tem depois infecções fúngicas secundárias. Então, a gente vai anotar tudo aquilo que for secundário ao tratamento da doença de base. E a gente vai anotar a época e os tratamentos que foram realizados. Vamos também anotar outras complicações relacionadas ao quadro principal. Então, se o paciente teve alguma complicação durante o processo de tratamento dessa doença de base. Diagnósticos não relacionados à doença em questão ou pré-existentes. Às vezes é um paciente que já era hipertenso, já era diabético, né? São doenças que não têm relação com o seu diagnóstico atual, né? Com a doença de base. Mas a gente também vai registrar. E com isso a gente vai ter uma cronologia da doença atual e dos tratamentos realizados. Então, aqui ó, a gente tem um exemplo. A gente observa aqui, nessa anotação, que a paciente teve câncer de mama em outubro de 1998. Aí ela fez mastectomia, mais radioterapia, mais quimioterapia. Depois, em maio de 2007, ela apresentou uma metástase óssea, fez radioterapia. Depois, no ano seguinte, em 2008, teve uma metástase pulmonar e pleural, fez quimioterapia, pleurodese. Depois, teve uma metástase no sistema nervoso central atual, fez uma neurocirurgia, radioterapia foi finalizada há uma semana. Teve trombose venosa profunda de membro inferior direito em janeiro de 2009, com uso de anticoagulantes. E outros problemas, como hipertensão leve, mais controlada. Então, aqui ó, de forma sucinta, a gente percebe, nessa cadeia de eventos, a própria evolução dessa doença. Como que a doença foi evoluindo ali, ao longo do tempo. A gente consegue ver também os recursos terapêuticos que foram utilizados e os outros diagnósticos que a gente precisa também aqui considerar. Nesse processo de avaliação, a gente também faz a avaliação funcional. Todo paciente que entra em cuidado paliativo, o que a gente tem geralmente? É um paciente que vai declinando na parte funcional, ele tem perdas funcionais. Então, o paciente começa a ter ali declínios funcionais evidentes, que demonstram a curva de evolução dessa doença. De que forma essa doença está evoluindo. E fazer essa avaliação funcional do paciente, traz uma visão clara de como a doença está progredindo. E isso vai também auxiliar na tomada aqui de decisões, na previsão do prognóstico e no diagnóstico de terminalidade. Para isso, a gente tem várias escalas que a gente vai utilizar para avaliar a questão funcional do paciente. O quanto esse paciente consegue fazer sozinho, como está as suas funções. A gente tem a escala de Karnowski, que é uma escala bastante utilizada ainda no contexto de oncologia. Mas nós temos também uma outra escala que veio de um hospital canadense, que é esse Victoria Hospice, de 2002. É uma escala criada, baseada na escala de Karnowski, que é a escala de performance paliativa. Aqui está o nome em inglês. Essa escala foi criada em 1996, já baseada na escala de Karnowski. Essa escala foi aprimorada em 2002, lá no Canadá, trazendo instruções mais detalhadas, definições mais detalhadas. E é uma escala que a gente usa para avaliar o status do paciente. O quanto que esse paciente consegue fazer por si mesmo, em que ponto dessa autonomia, das funcionalidades ele está. Ou se a gente teve alguma queda ali na performance desse paciente. E aqui a gente vai estar aplicando essa escala sempre até para revisar as medidas de tratamento, as intervenções realizadas. Então vamos entender um pouquinho mais sobre essa escala de performance aqui paliativa, que é a PPS. Ela tem 11 níveis de performance que variam de 0 a 100%, em intervalos de 10%. Então a gente não tem valores intermediários, vai ser sempre de 10 em 10%. 10, 20, 30, a gente não tem valores intermediários, tá? 100% vai indicar que o paciente não tem nenhum problema. E 0% vai indicar aqui nenhuma performance, né? Então significa óbito, tá? A gente vai ter a recomendação de aplicação diária dessa escala nos pacientes que estão internados. E naqueles pacientes que estão em atendimento ambulatorial ou visitas domiciliares, a gente vai aplicar a escala em todas as consultas, em todos os atendimentos. Essa escala, ela é elaborada na língua inglesa, né? Mas a gente já está tendo ali a tradução dessa escala por parte da Associação Nacional de Cuidados Paliativos aqui no Brasil. E é uma escala que tem sido utilizada aqui na tomada de decisões, né? E parece ter valor prognóstico quando a gente associa aos sintomas, né? De edema, delírio, dispineia, baixa ingesta alimentar. Então ela traz essa avaliação funcional do paciente. Essa avaliação vai ajudar também a gente a monitorar a progressão da doença. A gente vai conseguir tomar as decisões necessárias, né? Inclusive decisões relacionadas à interrupção, né? Do tratamento. Às vezes o paciente tem uma queda significativa ali da performance, né? Evidenciada pela escala PPS. E isso pode indicar a necessidade da gente interromper ou de ajustar os tratamentos, né? Se a gente tem um paciente oncológico que tem uma piora ali acentuada da funcionalidade. A gente pode ter, por exemplo, a necessidade de interromper a quimioterapia. Porque às vezes a quimioterapia está mais causando malefícios do que benefícios. E isso pode levar à decisão de suspender o tratamento do paciente. Então é uma escala bastante utilizada e importante também que traz impacto diretamente nas decisões clínicas, né? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né? E para a gente ver os parâmetros que são avaliados nessa escala. Aqui do lado vocês têm a escala na língua inglesa. Porque a gente ainda não tem ela 100% traduzida. No manual de cuidados paliativos até tem lá já a descrição da escala traduzida. Mas eu peguei aqui para vocês a versão original, tá? Então quais parâmetros que essa escala avalia? Ela avalia a deambulação, né? Se o paciente deambula sozinho, com auxílio. E aqui a performance vai ser 100% para aquele paciente que é totalmente independente, anda sozinho. E 10% para aquele que é totalmente acamado. Então observe que o parâmetro mais baixo que a gente vai ter aqui é 10%. Por quê? Porque 0 vai ser o óbito, vai ser a morte. 0 é quando eu tenho nada de performance. Então aqui os 10% é o que vai me indicar a pior condição dentro daquele parâmetro, né? Então 10% aqui é o paciente que está acamado. Outro parâmetro que a gente tem aqui é a atividade e evidência da doença. 100% vai ser aquele que tem atividade normal, que trabalha, por exemplo. Mas que não tem evidência da doença. Então ele tem o diagnóstico, mas não tem evidência. E 10% para aquele que é incapaz para qualquer atividade e tem uma doença ali extensa, né? Evidente, a gente não tem como questionar. No autocuidado a gente também vai avaliar, né? 100% para aquele paciente que tem uma independência total para o autocuidado. E 10% para aquele que tem uma dependência completa. Ingesta, a gente também vai ter 100% para aquele paciente que tem uma ingesta normal, né? Se alimenta normalmente. E 10% a gente já fala em cuidados com a boca. Aquele paciente que não tem nenhuma ingesta. É apenas cuidados com a boca, tá? Nível de consciência também é outro parâmetro. 100% se for um paciente que está completamente consciente. E 10% se o paciente estiver com sonolência ou no coma ou levemente ali confuso. Ou até mesmo apresentando algum grau de confusão. Então observe aqui que os parâmetros que essa escala avalia são a deambulação, a atividade e a evidência da doença. O autocuidado, a ingesta e o nível de consciência. Isso é importante para você saber, né? O que que essa escala avalia. Então, pessoal, com isso a gente já viu aqui conteúdos importantes, né? Sobre a avaliação do paciente em cuidado paliativo. Mas como eu falei para vocês, a gente ainda vai ter mais aulas, tá? Dentro dessa temática. Então fiquem acompanhando lá a nossa playlist sobre cuidados paliativos, tá bom? E vai lá para o nosso site também, conheça os nossos materiais. Depois eu vou publicar para vocês também o nosso e-book sobre cuidados paliativos. Que a gente já está elaborando, tá? Já estou fazendo esse material para vocês. Então a gente também vai ter material sobre cuidados paliativos lá no nosso site, tá bom? Então acompanhe também o nosso site. Acesse agora em frenteenfermagem.com.br Este é o site da sua aprovação. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Clique aqui no Seja Membro para você me ajudar a estar sempre aqui trazendo novos conteúdos para você. Se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder as próximas aulas. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.